Vamos fazer bacalhau com migas de grão. Vamos precisar de 800 gramas de bacalhau da Noruega, 200 gramas de farinha, 100 gramas de amido de milho, 2 decilitros de azeite, 1 lata e meia de grão de bico, 150 gramas de caldo verde, 4 dentes de alho, meio molho de coentros, meio molho de tomilho, sal e óleo para fritar. Cortamos os lomos de bacalhau da Noruega já demolhado ao meio e retiramos-lhe a espinha. Juntamos o amido de milho à farinha e vamos temperar com um pouco de sal. Mexemos bem. Vamos agora passar os lomos de bacalhau da Noruega pela farinha, pressionando bem para que fiquem todos cobertos pela farinha. Num recipiente, coloque um pouco de grão e vá triturando. Junte o resto e continue a triturar. Deve ficar grosseiramente picado. Laminamos os dentes de alho e picamos os coentros. Levamos uma panela com água ao lume. Escaldamos o caldo verde, deixando que fique na água a ferver por 2 a 3 minutos. Retire de imediato. Levamos azeite a aquecer. Juntamos 2 dos dentes de alho e salteamos o caldo verde. Juntamos o puré de grão e envolvemos bem. Temperamos com um pouco de sal. E, por último, juntamos os coentros picados. Numa frigideira, aquecemos o óleo e fritamos os lomos de bacalhau da Noruega, 2 a 3 minutos de cada lado, até que fiquem bem dourados. Quando estiverem prontos, retire-os, coloque-os sobre papel absorvente e mantenha-os quentes. Num tacho, juntamos azeite, o tomilho e os restantes dentes de alho e deixamos fritar um pouco de modo a que o azeite ganhe o sabor do tomilho e do alho. Sirva fazendo uma cama de migas, colocando o bacalhau da Noruega por cima e regando com o azeite aromatizado. Um bacalhau da Noruega de sabores tipicamente alentejano.